O 5-7, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes 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 Essa eu fiz só pros do ouvido Aê, né? Tira a missa da Red Bull Boné da B&W Coz o naipe do moleque Olha os irmão do bai Tá sarrando nas piranha de traje Tá sarrando nas piranha de traje Na mão tem um whisky na outra um balde Tá sarrando nas piranha de traje Batucando as piranha, elas gostam Olha o naipe do vai Olha o naipe do DJ Envolvidão DJ Flavinho Gosta esse cara tá falando em si, senhorante O 5-7, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes 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 Essa eu fiz só pros do ouvido Aê, né? Tira a missa da Red Bull Boné da B&W Olha o naipe do moleque Olha os irmão do bai Tá sarrando nas piranha de traje Tá sarrando nas piranha de traje Na mão tem um whisky na outra um balde Na mão tem um whisky na outra um balde Tira a sarrando nas piranha de traje Batucando as piranha, elas gostam Olha o naipe do vai Olha o naipe do DJ Envolvidão DJ Flavinho Agora esse cara tá falando em si, senhorante Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado